Já estou cansado de ver os meus manos abaixando a cabeça Abrindo as pernas para o que a pleboizada impõe Dando a cara, tapa não se valorizando Sendo um fracasso mesmo antes de tentar ser alguém Sem um objetivo, sem um plano de vida Se limitando a um cachimbo, a seu velório A um oitão da polícia, acham que tem futuro É enquadrar um banco ou se tornar traficante Fodei com a vida dos manos, ganho daqui e vejo Um bando na esquina, proceder de atitude e diretoria Mas só pra droga é que tem correria Ninguém comenta de trampo, nem falam de escola A ideia é craque, assalto, cadeia Sempre a mesma história, sempre oitão, PT, polícia Sempre enterro, sempre várias correrias, várias fugas E nada de adianto, só caixão Nada de dinheiro, ninguém se cria, se levanta Sai dessa merda, é só finado, detento Sete palmos debaixo da terra No cemitério, milhares de embalos estão enterrados Esse é o caminho do inferno, crime, a malandragem dos finados Rolei em vários velórios, sempre o mesmo fim Sem surpresa, do apetite, sangue no olho Sobrou apenas uma vela acesa, mais uma missa de sétimo dia Mais uma sepultura assinada, pela maldita polícia Já parei, contei, não acreditei Quase vinte, pouco tempo, que veneno, mano Sem limite, Vila Formosa, Vila Mariana Cemitério da Vila Alpina Delito mínimo, a pena máxima, justiça assassina Nunca dão pano pra nós, é só enquadro Que neurose, puta, que revolta Dá vontade de meter os canos, derrubar nos filhos da puta Fazendo estrago nessa bosta É o que eles querem, mano A nossa gente dando motivo Eu não vou ser o próximo difunto Não quero a rota, me dando um tiro Me valoriza, eu me autoestimo Eu sou dum-dum e cadáver de polícia Espero que não seja o meu destino Infelizmente a maioria dos mandos levita esse caminho Troca um estudo, família, autoestima Por um cachimbo É foda ver a nossa juventude Sendo porra nenhuma Tomando tiro de polícia Se matando no crack Cavando a própria sepultura São os futuros mendigos A nova safra dos presidiários Os excluídos da sociedade Pro cemitério Pro sistema carcerário Chimbo de sua caracera Chimbo de sua caracera Defende do seu próprio Próximo Cê pobre é foda Às vezes cansa mesmo Bate a loucura Se faz merda e tá aí Nasce mais um detento Que é exemplo dos presidiários atuais Sem papo saram da vida humilde Três, oito, doce, PT Pá, foram além de mais Só que escolheram um caminho Pé de encontramorte Record de dia 2 do teste 92 Pavilhão 9 A vida digna é um investimento a longo prazo Por outro lado a vida criminosa É retorno imediato É bem mais fácil entupir uma PT E tentar a sorte Se dá certo, mano É a boa Se a casa cai Já era fudeu Trombou a morte Mais um no chão E várias gargalhadas Cumprimentos pro maldito Que deu a rajada Ou até uma medalha No peito do canalha Lei do demônio é foda É por aí ladrão Ele te dá a bala e o revólver Só que sua ascensão Só vai até a boca de um oitão Mais um fulano que foi nessa Pra um gambé fazer sucesso Meter os peitos na frente de uma tártico Foi pro inferno Até quando vamos ver os boys Sendo alguém na vida Enquanto estamos na cadeia Ou morrendo na mão da polícia A pleboizada vira médico O advogado E o nosso único diploma Será De presidiário Ninguém pensa em mudança Revolução Caralho O negócio é crack Revolver Ninguém se habilita Ninguém se habilita A única correria Se liga É crack e cocaína Revolver Tiro Polícia Droga Malandragem Será que vale a pena O risco Ser mais um óbito Qual a vantagem Enquanto houver alguns manos Pensando apenas só em diversão E adotando a vida criminosa Como sua solução Continuaremos nos matando Por qualquer merreca Nos acabando em droga Nos atolando na merda Se valorize mano Essa é a nossa proposta Corra atrás do futuro A autoestima não bate na porta Júri Não dê sua cara Atapa Corra é tua Depende do teu entender Júri Não dê sua cara Atapa Corra é tua Depende do teu poder Júri Não dê sua cara Atapa Corra é tua Depende do teu poder Júri Não dê sua cara Atapa Corra é tua Porra atrás do futuro a autoestima não bate na porta